Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 2091 de hoje. Sexta-feira, 14 de setembro de 2012, vamos às manchés. PM lança plano contra a corrupção e erros de agentes. Raspadinha vai financiar a aposentadoria de servidor. De cara com a morte, você vai saber a respeito dos pais de Júnior, uma das vítimas da chacinha de esse nome. Segura o desemprego? Ficará mais difícil. Domingo tem cartela da coleção Arte do Dia do Seu Jornal o Dia. Saiba mais a lição de hoje, o dia junto com 700 mais 12,90. Você receberá 12 pratos na semana. Produtos exclusivos. Hoje tem 1006 da coleção Arte do Dia do Seu Jornal o Dia. Agora a sua cozinha vai ver uma galinha de arte. Produtos exclusivos. Depois dos copos, chegou a ver os pratos. A coleção exclusiva do Jornal o Dia traz agora oito pratos criados para os artistas do coletivo Flashback. Você não pode perder. Domingo tem cartela com praça exclusiva do artista Rod. Praça material de acrílico de alto impacto, formato 27 por 27 centímetros. Artes impressas em molde label. Essa promoção é o seu Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. Bom, essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ovo Chico e com a piadinha do dia. Ok? O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais o Jornal André Mourinho já está no ar pra você. Contra o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora com um real você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte todo mundo é igual. Uma Dinha Conclusões óbvias Na reunião anual da multinacional, cheia da grana, três a mil advogados contavam histórias de infância. O americano começou. Quando eu tinha quinze anos de idade, acordei na minha enorme mansão de Beverly Hills. Olhei pela janela e vi nossa Mercedes na garagem. Como sou muito esperto, cheguei a uma conclusão óbvia. Naquele dia, o papai tinha ido trabalhar de Jaguar. Com a ajuda do tradutor, o colega Hebe também contou sua história. Quando eu tinha onze anos, acordei no meu abrigo nuclear. Olhei para o lado e não vi a bomba de estimação do meu pai. Olhei para o outro lado e vi a mamãe falando com ela lá. Como sou muito esperto, cheguei a óbvia à conclusão de que meu pai tinha virado um homem bomba aposentado. O brasileiro, para não ficar para trás, também resolveu contar a sua. Quando eu tinha seis anos, acordei bem cedo e vi meu pai com o jornal debaixo do braço. Como sou muito esperto, cheguei à conclusão de que ele estava indo, fazendo meu dois. Quer dizer, sou tão barrão, né? Afinal, o velho não sabe ler. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal Chico de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Raspadinha vai financiar a aposentadoria e servidor. A arrecadação deverá reforçar os regimes próprios da Previdência Social de Estados, Municípios e Distrito Federal. O déficit desse sistema soma R$ 2,3 trilhões. Os bilhetes das loterias instantâneas serão administrados pela Caixa Econômica Federal. Detais na página 27 do dia. PM lança plano contra corrupção e erros de agentes. O objetivo é evitar abusos e reduzir o número de vítimas nas operações. Detais na coluna Informe do dia, na página 8. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, explosão em gravação de novela da Globo, fé e morador em Cuiçica. Já cai pra cá. Nas páginas 34, 35 e 37 da sessão Ataque, risco de o Flá cair é de 13%. Botafogo arranca empate com o Inter. De cara com a morte, os pais de Júnior, de 19 anos, uma das vítimas da chacina de Rio Sinó, encontram um dos acusados. O corpo foi achado ontem pela polícia. Levaram um pedaço do meu coração, disse o pai José Aldeci. O corpo de Júnior é tirado do parque. Assassinos ainda ameaçam a família do pastor morto. Segundo desemprego ficará mais difícil. O tempo mínimo de carteira assinada para ter dito o benefício após a demissão deve passar de 6 para 8 meses. No Guia Show e Lazer, de um dia, hoje, R$ 120,00 em descontos para você se divertir. 20 ingressos para o festival com Michel Teló, Jamil, Preta Gil, Naldo e Léo Lemos. Ainda no Guia Show e Lazer, Max tenta matar a Carminha. A amante vai trancafiar vilã na sauna, na reta final de Avenida Brasil. Telespectador tem a chance de atuar em A Praça é Nossa. Público escolhe o quadro e participa do humorístico da SBT. A Praça é Nossa da SBT vai começar a selecionar pessoas com uma série de programas especiais que vão ao ar em janeiro. Em conversa com o Fuxico, Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre o projeto. Nós vamos definir esta semana como faremos ao certo. O que posso dizer é que o projeto se chama A Praça é Sua. Serão programas onde o telespectador poderá escolher qual personagem de A Praça é Nossa gostaria de viver no mês de janeiro. Acho que vai ser ainda mais divertido do que já é, pois acredito que venham muitas opiniões diferentes e temos um trabalho muito gostoso, afirma a Nóbrega. A atração, segundo Carlos, se consolidou no segundo lugar em audiência para o horário. Muito em breve deve haver uma renovação de contrato com a SBT. O meu contrato vem-se em 28 de fevereiro de 2013. Creio que vão renovar comigo, pois o programa conquistou o segundo lugar em audiência e é um produto muito querido pela casa, diz. Quando o assunto é amor, Carlos muda o tom da voz para falar só na Amorada Jaqueline Meirais. A moça que foi a primeira representante do Distrito Federal num concurso de Miss, chegando a levar a faixa e a cor de milagros em 1987, hoje é designer de bijuterias, é empresária e roubou de vez o coração do apresentador. Ah, a Jaqueline é a coisa mais maravilhosa que me apareceu na vida. É companheira, amiga e tem um nome espiritual fora de série. Ela me ajuda a controlar o meu lado emocional. Uma grande mulher, uma grande parceira, disse Carlos Alberto. Muito bem, muito bem, muito bem. Ex-BBB Kelly disse que não parou o sexo por causa do silicone. A ex-BBB pôs o pau delícia no site Ofuxico no mês passado. Segundo o Jornal de Rádio de São Paulo, a ex-BBB Kelly Medeiros resolveu aumentar os seis e fazer um novo ensaio fotográfico em São Paulo. A bela que tem um corpo escultural está preocupada em manter a forma, pois vai casar no ano que vem. Ela contou que resolveu colocar as próteses de silicone de última hora. Eu estava programando o silicone para depois dos meus dois filhos, mas resolveu aumentar de última hora, contou. Kelly, porém, disse que teve que tomar alguns cuidados por causa da nova prótese, mas não para o sexo. Lógico que estou fazendo sexo. Minha quarentena foi para a prótese e não para o sexo, revelou a Moreno. Irritada, Rihanna fala para o apresentador deixar crescer o pênis. Tudo porque Piers Morgan disse que a cantora deveria deixar o cabelo crescer. Apesar de ser uma figura pública, Rihanna não quer ouvir comentários sobre sua aparência e, ao que parece, muito menos de Piers Morgan. O apresentador do talk show, Piers Morgan Tonight, da CNN, estava assistindo a performance da cantora com Coldplay na festa de encerramento das Paralimpíadas no domingo, quando tweetou sobre o novo corte de cabelo de Rihanna. Acho que Rihanna, hashtag Rihanna, não, minto. Acho que arroba Rihanna, que é o Twitter da Rihanna, da cantora Rihanna. Acho que arroba Rihanna precisa deixar seu cabelo crescer novamente, rápido. A Popstar respondeu rápido no Twitter. Deixe seu pênis crescer rápido. Como o bom britânico que é, Morgan assimilou bem a agressividade da cantora e aproveitou a oportunidade para fazer graça, tentando te aproveitar a situação. Essa é uma boa hora para pedir uma entrevista? E Rihanna respondeu. Arroba Piers Morgan, que é o Twitter do jornalista Piers Morgan, da CNN. Arroba Piers Morgan. Ah, só se não for sobre futilidades. Mas, que se ferre. Vamos fazer isso. Como emana o sucesso da investida, Morgan postou. Excelente, vou providenciar a peruca. Val Marquioi alfineta figurino de Zezé de Camargo e apoia Zilu. A Socialite aproveitou para alfinetar o visual de Zezé de Camargo, ex-marido da empresária. Val Marquioi continua com a língua afiada, ou melhor, os dedos afiados, em seu blog. A Socialite, participante da primeira edição do reality show Mulheres Ricas à Band, está animada com a possibilidade de Zilu Camargo, recentemente separada de Zezé de Camargo, e integrar a segunda temporada da atração. Tanto que a Loura já se propôs a ajudá-la a mostrar como se aproveita a vida, e até achar um novo amor. Ela ainda deu uma alfinetada no visual do ex-marido sertanejo. Eu li que talvez a Zilu participe de Mulheres Ricas 2, tomara que ela aceite, conhecida do público, solteira, corajosa, rica, mora em Miami, e gosta muito de fazer compras e comer bem. Se ela quiser me chamar, posso fazer uma participação algum dia. Poderia ajudá-la a arranjar um novo namorado, venha uma entrevista, que ela sai bastante, dá umas paqueradas e que tem muito retorno dos homens. Não ia faltar pretendente para ela. Tomara que ela consiga alguém que não use aquelas calças de couro com fivelo. Adoro o Zezé, mas hello, alguns figurinos deles são difíceis de aguentar. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Sema Blair se separa do marido. A atriz de Anger Management está solteira novamente. Segundo a revista americana e West Weekly, mais um casal se separa em Hollywood. Sema Blair se mudou com o filho de um aninho, Arthur, da casa que morava com o namorado e pai da criança, Jason Blake. Uma fonte contou a publicação que Sema e o bebê estão morando temporariamente em um apartamento em Venice Beach, Los Angeles. O informante conta ainda que a separação é amigável, já que dia desses, Blair se encontrou com o ex no restaurante e permitiu que ele passasse um tempo de qualidade com o filho passeando pela praia com o pequeno Arthur. A mesma fonte descarta qualquer envolvimento da atriz com seu co-protagonista em Anger Management, Charles Shen. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Obrigado pela companhia e pela audiência.